Somos do time 98 Futebol Clube Que é um prazer recebê-lo aqui no 98 Futebol Clube Parceiro, seja bem-vindo Minas Gerais te recebe de braços abertos Aliás, com o que há de melhor aqui neste estado Quero que você fique à vontade Que abra seu coração E que possa jogar o seu melhor futebol no Atlético A verdade da vinda de gaúcho para o futebol mineiro Você veio para o Atlético Para resolver o problema do meio campo do galo Para ser o armador, o articulador das jogadas Mas teria vindo também para Belo Horizonte Por causa do evento que vai acontecer agora no final de semana A expô cachaça, Ronaldinho Não, foi... Não, né? Não é uma coincidência e o meu azar Agora as boas-vindas ao gaúcho no futebol mineiro Com os cumprimentos do 98 Futebol Clube Gaúcho, uma bebida especial para você Atlético Cana Atlético Cana Está servido? Não Não? Não 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 A vida pessoal do gaúcho Gaúcho, nós descobrimos que você tem duas filhas não assumidas Duas filhas não assumidas O 98 Futebol Clube dá na canela e quer saber Você e Glória Maria são os verdadeiros pais de Pepe e Nenê, Ronaldo? Isso não tem nada de verdade Ainda no pessoal Descobrimos que você também tem um irmão no futebol Não Que também trabalha no futebol Que também atua no universo do futebol Que também é de Porto Alegre Como você Você, gaúcho É irmão de Tinga, jogador do Cruzeiro? Não Não tem nada a ver Mas vamos voltar para o mundo do futebol, o mundo da bola Falar sobre a sua passagem pelo Flamengo Muito conturbada, muitas polêmicas Aquele vídeo da época de Flamengo Que caiu na rede, caiu na internet O país inteiro viu O mundo inteiro viu o Ronaldinho Gaúcho O que era aquilo, o Ronaldinho Gaúcho? Era algum treino especial? O treinador passou algum exercício para você praticar em casa? Um esquema tático? Cinco contra um, hein? Era um cinco contra um O treinador passou cinco contra um Não, perceba o Ronaldinho está fazendo um trabalho diferente ali Algum número circense Que é para relaxar Você chegar bem em campo, né? Podia ser ali um descabelando palhaço Só para a gente relaxar aqui Para a gente ficar à vontade Que é importante você estar chegando agora Muito se falou Que você se apresentou algumas vezes Para treinar de ressaca, Gaúcho Chegou de ressaca para treinar, Gaúcho Isso nunca aconteceu? Não De ressaca, não Saca, eu estava embriagada ainda Não Você estava embriagada ainda A ressaca veio depois Todo mundo sabe Nunca escondi Uma outra pergunta Pergunta séria O 98 Futebol Clube quer saber Você nega tudo Nada de ruim aconteceu Sua passagem pelo Flamengo O vídeo A expor cachaça Sua vinda para o Atlético Você já brincou de não e nem eu Alguma vez, Gaúcho? Não Não? Nem eu Pô, que isso? Coisa horrorosa Estou te recebendo aqui Dando as boas-vindas Em nome da torcida do Atlético aqui Você fala um negócio desse? Não Amor de Deus Foi você, se eu tiver sua mão Tá amarela Foi você mesmo Que porcaria Que mal cheiro a produção Assim não dá não Não dá para continuar assim não Sucesso para você aí Pelo amor de Deus Tudo de bom aí para você Felicidade Assim não dá não Pelo amor de Deus A produção acabou viu Cerrou aqui